Mano, curva fechada, rapaziada, curva fechada. Mano, olha isso, velho. Joga jogo de caminhão, faz vídeo de simulador, joga grande truque de caminhão, eu, truque de simulador, faz vídeo de simulador, faz vídeo de simulador, grande truque... Ai, eu tive que pensar dentro. Muita gente pedindo pra me jogar no tal de... World Truck Simulator, Driving. Que jogo é esse? Eu tenho que jogar esse jogo. Eu tenho que jogar. Fala, galera, beleza? Pedro Mendes aqui. E, bom, gente, cá estou eu para mais um vídeo. E, bom, gente, no vídeo de hoje, mano, tô aqui... Ai, sol quente ainda, olha, minha mão chega some quando eu faço isso aqui. Tô aqui hoje, mano, pra jogar um jogo de caminhão que vocês imploraram, pediram, vocês viram aí a abertura, mano, que é o World Truck Simulator. Não, World Truck Driving Simulator. É um jogo de caminhão, tá, mano? Minha o rosto tá vermelho e eu tô surdo porque hoje eu tava num banho, mano, eu tô surdo, queimado, com a cabeça doendo, mas eu tô gravando aqui pra vocês. Olha a minha cara vermelha. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. O meu simulador tá ali, tá? Eu fiz algumas mudanças neles, tá? Infelizmente o símbolo da Mercedes caiu, vou colar de novo. Isso aqui agora é o novo pedal, tá? Eu enfio meu dedão aqui dentro e uso. Aquele outro pedal não tava funcionando muito bem, tava me dando dor de cabeça demais. Então eu mudei, tá, mano? Aqui é o simulador que eu tô fazendo o tutorial, tá, mano? Ó, ele tá aqui em cima. Aqui tá o freio de mão, ó. Se você não viu esse vídeo, mano, já saiu aí no canal o tutorial de como fazer o freio de mão a parte 2, beleza, mano? Saiu segunda-feira. Então, mano, esse vai ser o vídeo de hoje. Se você gostou da ideia do vídeo... Mano, eu buguei aqui. O vídeo do tutorial do simulador já saiu, mano. Então, com certeza, vocês já viram, beleza? Se você não viu, corre lá. Então, mano, esse vai ser o vídeo de hoje. Se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com seus amigos rumo a 5 mil inscritos. E é isso, rapaziada. Vamos lá. Como é que vai funcionar? Eu vou fazer igual eu fiz, eu faço os outros vídeos jogando normal, beleza? Vou pegar aqui o celular da minha mãe, tá? Eu vou gravar com ele e vou jogar com o meu. E eu vou gravar a tela e vou botar no cantinho pra vocês, beleza, mano? Então, esse vai ser o vídeo de hoje. E é isso, rapaziada. Tamo junto, vamos pro jogo. Bom, rapaziada, mano, já tô aqui dentro do jogo. Vou botar aqui a tela do celular pra gravar, mano, ó. Tá gravando aqui agora. Já comprei um caminhão, eu tive que entrar antes pra me testar, ver se os controles funcionavam, tá, mano? Ó, vou ajeitar tudo certinho. Tá funcionando aí, como vocês podem ver. Vamos lá, mano. Eu fiz esses novos gatilhos aqui hoje, tá? Acabei de fazer esses novos gatilhos aqui, o acelerador e o freio. Porque os antigos não estavam funcionando, então acabei quebrando eles sem querer, querendo, tá, mano? Mas deixa eu botar aqui esses pedais aqui. Botei aqui um acelerador. Vamos botar o freio aqui, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Mano, eu vou botar a tela gravada, a tela do jogo, tá? Vou botar a tela do jogo aí na frente. Então deixa eu passar um pouco mais pra trás. Vamos começar, mano, ó. Tomara que esse pedal funcione, mano, porque coisa chata de fazer é pedal, rapaziada. Vamos lá, mano. Esse jogo demora pra entrar, tá? Vou fazer uma reclamação à empresa. Mas é isso, mano. Tá aqui. Ó, como vocês podem ver, tá funcionando. O volantezinho tá tremendo aí, como vocês podem ver. Vamos lá, mano. Acho que tá aqui que ligo o carro, né? Deixa eu tentar botar uma zoadinha aqui. Ó, o carro ligou, mano. Caminhão ligou, né, no caso. Ó, mano. Bora ver se vai funcionar o acelerador aí, mano. Mano, ó, mano, acho que eu inverti as bolas, hein? Pera aí, rapaziada. Mano, eu acho que eu inverti. Eu boto o acelerador é desse lado e o freio é desse lado aqui, mano, ó. Isso, mano. Agora tá funcionando. Eu tinha invertido, rapaziada. Acelerador e o freio. Isso, mano. Agora eu tinha invertido aqui, beleza? Mas é isso, rapaziadinha. Vamos lá, mano. Eu não sei se tá funcionando. Acho que tá em neutro aqui ainda. Agora tá em primeiro, mano. Mano, eu tô realmente... Eu não sei como é que joga isso aqui, tá? Eu não testei os controles ainda. Bora lá. Mano. Deixa eu ver. Ah, o caminhão não tá andando, mano. Deixa eu ver aqui o que é que tá acontecendo aqui. Nossa, o caminhão não tá andando, mano. Não sei o que é que tá acontecendo. Caminhão não tá andando, velho. Já deu o BO aqui. Vou num posto aqui de gasolina. Não. Vou solicitar esse negócio aqui porque não tá... Não tá andando o caminhão, mano. Não sei o que que tá acontecendo. Eu não sei. Rapaziada, eu vou testar aqui e ver o que que tá acontecendo. Já, já eu vou. Rapaziada, mano. Descobri o que que tava acontecendo. Era erro meu, mano. Tinha um botãozinho ali que tava... O peitozinho fica, tipo, parado ou alguma coisa assim do tipo. E eu tava clicando nele. E por isso que o caminhão não tava andando, mano. Vou mudar aqui a visão. Bora lá, velho. Acho que agora vai. Rapaziada, mano. Olha isso aí, mano. Ligamos o caminhãozão. E agora, bora lá, mano. O volante não tá funcionando muito, né? Eu vou ter que mexer aqui um pouco, beleza, mano? Mas bora lá. Mano, vocês me pediram demais pra jogar esse jogo. Então, se você tá gostando aí, ó. Já deixa aí seu like. Se inscreva no canal e compartilha o vídeo, mano. Mano, se vocês quiserem a parte 2, eu posso estar vindo e tentando fazer quebra de asa, mano. Beleza? Se eu tentar mudar a câmera aqui, mano, ó. Acho que o freio de mão muda a câmera. É, não muda, não. Tá, mano, ó. Eu tô tentando botar uma câmera bacana. Mas a câmera essa aqui é muito longe, mano. Não dá pra ver muito bem, entendeu? O caminhão tá andando? Acho que tá, né, mano? Essa câmera é muito ruim, rapaziada. Vamos jogar com a câmera de dentro. É, mano, o caminhão tá funcionando. Vamos lá, rapaziada, mano. Vamos dar uma volta, conhecer a cidade. E daqui a pouco a gente tenta configurar alguma missão aqui, tá? O volante não tá funcionando porque meu irmão quebrou, rapaziada. Tá funcionando mais ou menos, mas não tá funcionando muito. Mas eu prometo pra vocês que vocês fizeram a parte 2. Eu vou tentar dar uma arrumada aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem o volante. Tá tudo certo aí, ó. Ele tá funcionando mais ou menos. Vocês estão vendo ele virando? Mas não tá funcionando tanto, tá, mano? Mano, tamo indo aqui pra um mato, tá? Tomara que a gente não encontre o Lázaro lá. Beleza? Bora lá, rapaziada. Mano, eu amo esse simulador e jogos assim, jogos assim, desse tipo. Mano, mano, tamo aqui a todo vapor, rapaziada. Olha isso, mano. Tamo andando na calçada mesmo, ó. Sem a mão, mano. Sou caminhoneiro, ó. Só acelerando aqui, pá. Mano, eu vou bater de frente com aquele carro ali, rapaziada. Tô doidão, tô doidão. Mano, bati de frente, velho. Mano, bora ver se esse jogo é realista mesmo. E se dá pra ver se amassou alguma coisa, mano. É... Tá, vamos botar aqui na ré. Ó, mano. Mano, olha a roda mexendo aí. É uma coisa muito realista. Esse carro tá realmente me perseguindo, mano. Olha ele vindo atrás. Eu quero ver se amassa, mano. Porque o último jogo, se vocês não lembram, eu joguei é... Euro Truck Simulator, eu acho. E ele amassa, mano. Bora ver se esse jogo é realista. Mano, esse jogo já perdeu ponto, porque ele não amassa, rapaziada. O caminhão não amassa, mano. Não é realista, tá? Ó, vocês podem ver aí. Vocês estão vendo aí. Não amassa, mano, ó. Mas é bem realista em outras questões. Olha o caminhão fazendo curva. Se vocês quiserem, eu posso vir com a parte 2 e tentar fazer quebra de asa, mano. Deixa eu tentar botar essas ligas. Pronto, mano. Acho que eu consegui ajeitar aqui o volante, tá? Vamos lá. Olha o barulho, rapaziada. Que louco, mano. Aqui tem meio que um tabletzinho, que vocês estão vendo a setinha aí. Mas aparentemente não tá funcionando muito, não. Deixa eu tentar mudar essa marcha aqui. Porque tá uma marcha meio ruim. Mano, rapaziada. Eu tô tentando descobrir os volantes certos aqui. Porque eu acho que eu tenho que ficar, tipo, passando um macho, mano. Isso aqui é meio ruim, mano. Mas vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Papo de caminhoneiro, mano. Se você tá gostando do vídeo, já deixa o like. Se você quer a parte 2 aí, já deixa aí seu like também, beleza, mano? Eu vou ter que ficar dirigindo assim, por causa que o meu irmão quebrou o meu volante. Mano, os caras aqui andam rápido, né, velho? Ele passa a marcha sozinho, mano. Marcha 12, 13. Ele passa a marcha sozinho, mano. Tá de boa. Peguei o jeito aqui agora, rapaziada. Vamos lá, mano. O volante não tá funcionando tanto. Ele não tá virando tanto, como vocês podem ver aí. Mas dá pra gente brincar, mano. Bora lá. Mano, curva fechada, rapaziada. Curva fechada. Mano, olha isso, velho. Mano, curva fechada não dá, rapaziada. Mano, deixa eu tentar botar na ré aqui agora. Vamos mudar a câmera e vamos ver a ré aqui, mano. Olha isso, rapaziada. Caminhão tá dando na ré aqui. Vamos tentar arrumar. Vamos botar aqui agora a primeira marcha. Que ele vai passando sozinho, mano. Vamos lá. Ó, mano. Caminhão tá andando aí, mano. Mano, o ruim desse jogo é porque o caminhão não é realista, mano. Caminhão não é realista. Vocês podem perceber aí que, tipo assim, o caminhão não amassa, não mostra gasolina, não mostra aquecimento do motor. Já o outro jogo não, mano. O outro jogo mostra. Às vezes eu ia jogar. Se você bater o caminhão, o motor funde. A gasolina acaba. Você tem que abastecer. Então é bem mais realista. Já esse jogo não. É, tipo, só o caminhão mesmo e dane-se, entendeu? Mas se você quiser a parte 2, mano. Eu vou trazer a parte 2, tá? Vamos tentar desviar desse carro aqui. Vou trazer a parte 2 tentando fazer algumas missões, comprando caminhão, beleza? Vai depender de vocês, rapaziada. Vamos lá, mano. Uma mãozinha por si só. Tranquilidade. Eu vou tirar o freio porque eu nem uso mesmo. É bom que vocês conseguem ver melhor o volante aí, mano. Vamos lá, mano. Mano, esse caminhão é inicial. Então ele é lerdo. Lerdo demais. Tá, agora o pedal parou de funcionar. Agora tá funcionando. Agora parou de funcionar de novo. Agora parou de funcionar. Agora parou de funcionar. Mano, o pedal tá parando de funcionar aqui por algum motivo que eu desconheço, tá? Deixa eu tentar dar uma ajeitada nele aqui. Mano, tá parando de funcionar o volante, o pedal aqui. Hoje tá tudo dando errado praticamente. Voltou, mano. Voltou, tá funcionando aqui agora. Vamos lá, rapaziadinha. Vamos tentar dar mais umas voltinhas aí. Vou tentar mudar essa câmera. Só que assim fica muito longe aí. Fica feio de ver. Mas vamos tentar, mano. Vamos tentar pegar uma velocidade boa aqui pra gente bater de frente com alguém. Tô querendo bater de frente, mano. Ó, mano. Olha, mano. Rampei igual pista de skate, velho. Rapaziada, é o seguinte. Eu não sei porque vocês pediram pra mim jogar esse jogo. Porque ele não é muito bom, rapaziada. Vou ter que ser sincero com vocês. Não é muito bom. O caminhão não é realista. É muito difícil de controlar. Os controles são muito pequenininhos. Não tem como aumentar. Por isso que os gatilhos não tão funcionando. É, o volante é muito ruim. Eu viro ele quase totalmente. O caminhão não vira. É, os caminhões são muito caros também. Entendeu? Mas é isso. E a câmera é horrível. Olha essa câmera, mano. Não tem graça, mano. Tá aparecendo aí pra vocês. Tá ligado? Não tem como eu jogar direito com essa câmera, mano. Ó, os controles são tão pequenininhos que nem meu dedo eu consigo acertar lá, velho. Na real, mano. Na real. Vamos sair aqui. Vamos tentar arrumar alguma coisa aqui. Ou um outro caminhão. Ou alguma missão pra gente fazer, mano. Mas aparentemente é só isso mesmo. Abaixa esse volume aqui. Vamos tentar ir em garagem. Vamos esperar pra ver se a gente compra alguma coisa aqui, rapaziada. É, ver carrocerias, é isso? Acho que é, né, mano? Vamos tentar achar alguma aqui e ver se nosso dinheiro consegue comprar, mano. É, tá. Eu quero usar. Ah, mano. Então eu acho que já vem a carroceria já, no caso, né? Mas onde é que tá essa carroceria que eu não vi ela, mano? Mano, vamos tentar jogar aqui mais uma vez. Vamos tentar achar essa carroceria. E vamos tentar jogar, né, mano? O jogo é um pouco difícil. Não é muito bom. Mas se você quiser a parte 2. Comente aí embaixo, beleza, rapaziada? Vamos lá, mano. Vamos preparar o volante aqui de caminhoneiro, né, mano? Se você quer que eu jogue FR Legends, Drift, né, mano? Comente aí também que eu vou estar trazendo, beleza? Vamos esperar esse jogo carregar aqui. Demora pra caramba pra carregar também. Vamos lá, mano. O volante não tá funcionando. Vocês podem ver que tá girando aqui. Tá funcionando mais ou menos. Mas não tá funcionando muito, beleza, mano? Quero trazer mais vídeo de simulador. É só vocês comentarem aí, mano. Que demora, hein, rapaziada? Quando esse jogo abrir aqui, eu volto com vocês. Bom, rapaziada, voltei, mano. Tô aqui agora. Vamos ligar aqui o caminhão. Tá, ó. Deixa eu aumentar o volume pra vocês aí. Beleza? Mano, esse... O problema aqui não é nem o gatilho, mano. O problema que eu tô percebendo é no próprio game, rapaziada. Ó, os botões são muito pequenos, mano. É muito difícil de clicar, entendeu? Mano. Mano, cortando de giro de caminhão, rapaziada. Vocês já viram isso, mano? Cortando de giro de caminhão, mano. Vamos lá, rapaziada. Vamos sair aqui fora. Vamos sair aqui fora, mano. Bora ver como é que é aqui. Vou tentar mudar um pouco essa câmera aqui e deixar de lado, velho. Eu gosto de deixar a câmera de lado. Qual é a câmera que fica de lado? Essa daqui, mano, ó. Rapaziada, olha que gráfico lindo, mano. Os gráficos são melhor que o outro. O caminhão é bem mais bonito, mano. Olha a cor desse caminhão, mano, ó. O caminhão é bem mais bonito, tá? Isso aí a gente tem que admitir. O caminhão é realmente bem mais bonito mesmo. Tá, mano? Deixa eu tentar ajeitar isso aqui de novo. Bora. Rapaziada. Mano, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho desses botãozinhos aqui. Olha aqui. São muito miúdos, entendeu? Muito pequenos. E não funciona direito, rapaziada. Deixa eu tentar jogar um pouco aqui na mão mesmo. Eu acho que eu tô batendo no outro carro, mano. É, eu tava batendo no outro carro. Mas, mano, esse foi o vídeo, tá, mano? Eu joguei esse jogo aqui. Não vou mentir pra vocês. Eu não gostei desse jogo, tá? Eu preferi o outro. O... Acho que é o Grand Truck Simulator, né? Esse aqui é o World Truck Simulator. No inglês é ótimo. Mas, mano, é o seguinte. Aqui tá o simulador, mano. Tá funcionando esses gatilhos que eu fiz hoje. Ó, tão novinhos aqui, como vocês podem ver. Só que é o jogo que não funciona, rapaziada. O jogo é bugado, tá? É, eu tento acelerar o bicho freia. Não gostei desse jogo, tá, mano? Não gostei. O volante não tá funcionando muito bem. Até que tá funcionando. Não tá funcionando tanto, tá? Mas eu não gostei desse jogo. Mas, se vocês quiserem, eu posso trazer a parte 2 jogando esse jogo. Ou então jogando aquele primeiro que eu joguei. Ou então jogando FR Legentes. Fazendo desafios, etc. Beleza, mano? Então, esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos rumo a 5 mil inscritos, tá? Tô me deitando aqui que eu tô morto. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos rumo a 5 mil inscritos. Comentem ideias de vídeos aí embaixo se o comentário estiver ativado, né? Porque o YouTube tá desativando todos. Mas é isso, mano. Comente aí ideias de vídeos, sugestões, dicas construtivas, ideias. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima.